Não tenho forças mais em mim Pra suportar toda essa pressão E não consigo por mim mesmo Aguentar o peso de andar contigo Pois tu és santo, tu és santo Me ensinaram que pra andar contigo Eu tenho sempre que acertar Pois tu és perfeito, tu és perfeito Tua palavra me diz Que na cruz tudo foi consumado Eu deixo tudo que fiz Pra conhecer a vitória da cruz Antes Ele estava sobre Agora Ele veio morar dentro de mim Antes Ele estava sobre Agora Ele veio morar dentro de mim Antes Ele estava sobre Agora Ele veio morar dentro de mim Me ensinaram que pra andar contigo Eu tenho sempre que acertar Pois tu és perfeito, tu és perfeito Tua palavra me diz Que na cruz tudo foi consumado Que na cruz tudo está consumado Eu deixo tudo que fiz Pra conhecer a vitória da cruz Pra conhecer a vitória da cruz Antes Ele estava sobre Agora Ele veio morar dentro de mim Antes Ele estava sobre Agora Ele veio morar dentro de mim Antes Ele estava sobre Agora Ele veio morar dentro de nós Antes Ele veio morar dentro de mim A vitória da cruz Não vou mais olhar pra mim Não vou mais viver pela circunstância Não vou mais viver pela circunstância Vou me entregar a te conhecer Até que sejamos um Não vou mais olhar pra mim Não vou mais viver pela circunstância Vou me entregar a te conhecer Até que sejamos um Antes ele estava sobre Agora ele veio morar dentro de mim Antes ele estava sobre Agora ele veio morar dentro de mim Antes ele estava sobre Agora Ele veio morar dentro de nós Agora Ele veio morar dentro de nós Agora Ele veio morar dentro de nós Agora Ele veio morar dentro de nós